Qual o melhor comediante da atualidade, na sua opinião, e por que, Yuri Marçal? O nosso programa de estreia aqui no UOL. Quero ser esse pé de coelho na tua vida. Pra quem não sabe, eu sou muito fã, mas aquele fã... Psicopata, de fato. Vamos tomar um chopp com esse rapaz maluco, stalker, que tá sempre aqui. Eu acho que... Quando que vem essa chapa com o Luciano Rui? Eu, na verdade, fui escolhido pelo Luciano muito pra pegar a bancada evangélica, né? E que dedadas são essas que não estão acertando orifícios? Eu gravei o meu passado no Conteira, 20 dias no Cruzeiro. Quando eu pisei, eu falei pra mim, isso vai ser um inferno. Bom, e agora eu tenho um tal que foi no UOL e vou aparecer toda semana na capa do site, sem ser o Moreno Misterioso, a fé de alguém. Acompanhe.